Pessoal, eu já estou com a minha convidada especial no estúdio do programa da Tamires no dia de hoje. Hoje nós estamos com uma estomoterapia, que é a enfermeira Andréia Renata Alarcon. E é muito bom poder falar deste assunto, porque muitas pessoas não conhecem. É estranho, né? Você sabe o que é uma estomoterapia? Não sabe? Então você vai ficar sabendo, porque Andréia vai explicar tudo para vocês como é que funciona. Se você precisar em casa, elas vão em casa, Andréias duplas, quer dizer que tem as duas Andréias, elas trabalham juntas. Duas enfermeiras que estão prontinhas para atender vocês em casa, no hospital, aonde estiver, que estiver precisando de um curativo, de um atendimento. Elas estão prontinhas, preparadas para atender vocês. Tudo bem contigo? Oi, tudo bem, Tamires? Tudo ótimo. Tranquila? Tranquila. Primeira vez que a Andréia vem na TV, né? Mas eu sempre falo que aquilo que você faz, aquele trabalho que você presta para as pessoas, você tem que trazer para o público para saber que nós temos isso na cidade, né? Nós temos outras estomoterapeutas na cidade, né? Nós já temos, mas eu estou apresentando mais uma aqui para vocês, se vocês precisarem. O que que é estomoterapia? Ou estomoterapeuta? Estomoterapia, né? Então, estomoterapia e estomoterapeuta é a mesma coisa. É uma área de enfermagem, nós somos divididas em três grandes partes, três grandes áreas da enfermagem, a estomoterapia. Então, nós trabalhamos com feridas agudas e crônicas, incontinência urinal e fecal, e a parte também das estomias. Para ficar um pouquinho mais simples, eu vou estar explicando a diferença de cada um, para a população entender um pouquinho melhor. Isso, isso. Então, o que que é estomia? A estomia é um desvio de trânsito feito pelo cirurgião. Então, vou dar um exemplo assim, bem simples, bem prático. O paciente não consegue urinar. Já parou de urinar ali, o canalzinho fechou, não passa a urina, ele não consegue urinar. Então, o médico vai lá, leva o paciente para o centro cirúrgico e faz esse desvio de trânsito. Isso que é uma estomia, esse desvio, esse canal alternativo. Agora, vou te fazer uma pergunta em cima disso. Pode fazer. Muitas pessoas, quando estão internadas, depende o que faz, qual procedimento, não conseguem fazer o xixi. Por que que é? Pelo motivo da anestesia, alguma coisa assim? É pelo motivo da anestesia. Existe um medicamento que é utilizado na anestesia e que ele retarda essa função. Ele é usado para dor no pós-operatório, mas ele tem esse efeito colateral. Então, muitas pessoas têm dificuldade de ter a diurese após qualquer tipo de cirurgia. Porque daí a enfermeira vem e fala assim, deixa a torneira aberta, deixa a torneira aberta, que ela já faz xixi. Não é isso? É isso mesmo. Você acaba com a água do hospital e a pessoa, às vezes, não faz o xixi. Deixa a torneira aberta, coloca uma compressinha de água morna, estimula o máximo para que o paciente consiga urinar, consiga ter essa mixão. Isso, vamos falar assim, que é normal, natural? É normal, é um efeito colateral da anestesia. É normal, podemos considerar como normal, tá? Então, tá, vamos continuar então com as suas explicações. Tá, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as feridas agudas e crônicas, né? A ferida aguda é aquela ferida que cicatriza em tempo normal. Uma, duas semanas está cicatrizada. Fiz uma cirurgia, um procedimento e aquela ferida cicatrizou. A ferida crônica passou lá uma, duas semanas, não tem sinal de cicatrização. Não está fechando aquela ferida. Não tem nenhum sinal de cicatrização. Então, eu considero essa ferida como crônica. E essa ferida crônica, ela pode levar até anos para cicatrizar. Entendeu? Aquelas feridas varicosas que falam, não? Essas feridas também são crônicas. Elas podem ser arteriais ou venosas, né? Nesse caso. Eu já acompanhei uma vez uma senhora que tinha, nossa, anos e anos, uma ferida na perna. E ela, muito católica, agora ela já partiu, mas ela gostava de ficar orando de joelhos, né? Quando ela levantava, estava todo aquele sangue lá no chão. E sempre, sempre com curativo. Essas feridas, e essas feridas têm cura? Essas feridas têm cura. O estomaterapeuta, ele trabalha para ajudar na cicatrização dessa ferida. A gente agrega tecnologia, né? Curativos de alta tecnologia para o tratamento. E também, nesses casos das feridas vasculares, a gente atua junto com o vascular para ter um trabalho em conjunto. Mas tem cura, sim. Tem. Tem. Isso é bom, gente. É bom a gente saber, né? Que a tecnologia avançou muito. Então, para tudo tem praticamente um tratamento, né? Para tudo que acontece aí na área da saúde. Lembrando também que você falando de feridas que, às vezes, elas demoram para cicatrizar e elas ficam ali, né? Tem que lembrar também que a pessoa que é o portador do diabetes, ela também tem uma cicatrização bem demorada. A glicose, a glicemia tem que estar bem controlada para que isso aconteça. Foi bom você tocar nesse assunto. Hoje, no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 7% da população tem diabetes. Meu Deus, como é bom, hein? Imagina. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E esse controle da glicemia é extremamente importante. Você sabe o que a glicose alta faz com o paciente, Tamires? Não. A glicose alta no organismo do paciente, ela queima a microcirculação. Ela queima. Então, esses vasos param de funcionar. Onde que nós temos a microcirculação? Nos olhos, nos rins e, principalmente, nos pés. Meu Deus, por isso que as pessoas que são portadoras do diabetes, que não controlam a glicemia, ela já tem problema de visão, circulação, os pés começam a inchar. Por quê? O rim começa também a sofrer. Isso mesmo. E o estomaterapeuta faz um trabalho muito interessante com esses pacientes diabéticos. Na prevenção. Eu sempre costumo falar que a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, o que o estomaterapeuta faz com esse paciente diabético? Nós fazemos uma avaliação. Principalmente nos pés do paciente. Fazendo o teste de sensibilidade. Para ver os pontos que ele sente ou que ele não sente. Orientamos o corte da unha. Ensinamos o paciente como que tem que ser esse corte da unha para o paciente diabético. O paciente diabético não pode ficar retirando cutícula. Não pode ficar cutucando. Por quê? Geralmente, ele tem uma cicatrização bem difícil, sabe? Orientamos também o calçado adequado. Que tipo de calçado que aquela pessoa tem que usar para não machucar o pé, de uma vez que ele não tem essa sensibilidade tão boa, né? Então, ele pode machucar o pé e não sentir. E o hidratante. Nós temos hábitos de usar hidratantes perfumados, né? Hidratantes bem cheirosos. Mas, para o diabético, a gente não pode ser esses hidratantes que tem perfume e tudo. A gente precisa de um hidratante cutâneo para deixar essa pele mais forte. Para que ela fique fortalecida e que ela não machuque com facilidade. É, agora calçado, eu sempre vejo que eu tive uma filha que era portadora do diabetes. A minha filha foi transplantada pâncreas e rim, que é o transplante duplo que nós falamos. Que depois ela fez um novo transplante de rim, porque necrosou o rim. Onde eu fui a doadora para a minha filha, né? E eu lembro muito bem que era tudo muito sofrido, porque o calçado tinha que ser um calçado muito confortável. Porque o calor já judiava. Se a glicemia não estava controlada, o pé inchava, né? Então, tem todos esses cuidados, né? Sim, e quando a gente não toma todos esses cuidados, aparecem as lesões, as feridas no pé. E que demora a cicatrização. Muito, demora muito a cicatrização. Por quê? A circulação ali daquele membro é diminuída, é baixa. E o que a gente precisa para fazer a cicatrização? A gente precisa que chegue nutrientes. E o nutriente é transportado pelo sangue. Então, lá no pé do paciente diabético, chega pouco nutriente. Por isso que demora tanto para fechar. Então, nós estamos, terapeutas, associando algumas tecnologias para acelerar esse processo de cicatrização. E a gente conseguir fechar essa ferida para dar uma qualidade de vida para esse paciente. E evitar que esse paciente perca o membro. Porque o paciente diabético, muitas vezes, acaba perdendo o membro. Vai perdendo o dedo, o pé. Então, a gente atua, é uma parte muito importante, essencial. Exatamente. Vai no médico, vai amputar um dedo. Depois volta no médico, não está tudo controladinho. Vai amputando uma perna. Quando você vê, já está assim. Amputando vários membros. Do dedo, perna e mão. É horrível. É horrível. É uma doença danadinha. Você tem que estar sempre com ela, bem controladinha, né? Sempre, sempre. Agora, vocês também, vocês fazem o trabalho em casa. Sim, fazemos o trabalho domiciliar. As pessoas que precisarem de vocês, é só entrar em contato. Sim. Então, o paciente que não pode ir até o consultório, nós vamos até a casa dele. E agora, assim, com essa pandemia, está tendo uma particularidade de vários pacientes acamados, com sequela pós-covid, ou outros tipos, né? Acidente, outros tipos de doenças que a família se depara com esse paciente, por exemplo, acamado. E aí, como que eu vou cuidar desse paciente acamado? Ele teve alta do hospital, vai pra casa e como que eu vou cuidar? Então, nós fazemos um trabalho muito interessante de educação pra família. A gente faz como se fosse uma cartilha pra família seguir esse autocuidado do paciente. Então, nós vamos até a casa do paciente, avalia todo o paciente, qual que é a necessidade desse paciente, e nós fazemos uma prescrição de enfermagem pra o autocuidado, pra família cuidar. Até mesmo, ah, eu não vou cuidar, vou contratar um cuidador. Mas o cuidador também vai se orientar por essa cartilha, porque a gente coloca tudo detalhado o que tem que ser feito com o paciente, e pra diminuir os riscos das feridas, das lesões também, e trazer o conforto e reabilitação pra esse paciente também. O bacana em tudo isso é que as duas Andréas, né, abriram um consultório agora há pouco tempo, e o que ela está falando? Ela poderia falar assim, olha, eu vou uma vez por semana na sua casa, vou lhe fazer curativo duas, três vezes, depende da situação, é curativo todos os dias, né? Não, lançar uma cartilha pra ajudar vocês a economizar, ensinando, por exemplo, vamos imaginar, a mulher está camada, e os filhos, ou a filha vai fazer curativo na mãe, ela vai seguir a cartilha direitinho, que a Andréia vai passar, e não vai ter a despesa. Então, é uma forma de vocês estarem economizando, viu só? Isso sim que é profissional, então, vão ajudar vocês com a cartilha, ela vai lá, ela vai fazer o primeiro curativo, ela vai ensinar, e passa a cartilha. Agora, se for algo mais grave, alguma coisa assim que você queira que ela vá fazer o curativo todos os dias, um dia sim, um dia não, vocês vão. Vamos, e assim, com a tecnologia, nós temos curativos que às vezes tem que trocar uma vez por semana, duas vezes por semana, que não tem a necessidade de trocar todos os dias. Também, igual eu falei pra você, nós orientamos a família como troca, ensinamos trocar, e daí nós vamos, por exemplo, periodicamente, uma vez por semana, a cada 15 dias, dependendo a necessidade de cada paciente. Agora, e o hospital? O hospital, as pessoas que ficam acamadas há muito tempo, escaras que falam, né? Que é aquelas feridas que vão formando no calcanhar, nas pernas, no bumbum, as costas, de tanto ficar deitado. Isso, é o calor, né? E vai formando aquelas feridas profundas, é feio de ver. É os pontos de pressão. No nosso corpo, nós temos várias terminações ósseas, por exemplo, o cotovelo, né? Aqui a pontinha do cotovelo, ela fica pressionando e abre uma lesão por pressão, de dentro pra fora. Essa lesão, ela não aparece de fora pra dentro, é de dentro pra fora, do osso pra fora. Então, nós vamos fazer o plano de cuidado e ter alguns recursos também pra diminuir essas lesões por pressão, pra não ter essas lesões por pressão. Isso o paciente, ah, mas ele tá internado e ele já tem. Nós atendemos também no hospital, fazemos o cuidado na UTI, é claro, com todos os devidos cuidados, junto com as condutas médicas e de enfermagem da instituição também. E a gente vai lá fazer os curativos também, pra prevenção e tratamento dessas úlceras de pressão. Isso chama-se úlcera depressão. Lesão por pressão. Lesão por pressão. Aham. E quando ela tem necrose, é que a gente fala que ela é uma escara. Ela já tem uma morte de tecido, ela já tá ali escura, ela já tá com o tecido já debilitado. Entendeu? Sim. Agora nós vamos falar sobre dois assuntos bem importantes. Incontinência urinária e também vamos falar de uma outra situação que é anal. Agora, André, vai explicar tudo pra gente. Existem alguns casos, alguns pacientes que eles perdem o esfíncter. Ele não sente mais que hora que ele vai ao banheiro. Agora, ele para de sentir. E isso é um problema que atinge muitas pessoas. Então, faz xixi sem perceber. Sem perceber. Não sente nada? Não sente nada. Esses pacientes acabam utilizando fralda. Esses pacientes têm um constrangimento de sair de casa, porque ele não sabe que hora que ele tem que ir ao banheiro. Então, ele fica constrangido, né, de ir em qualquer local. E o estômago terapeuta, ele atua fazendo um trabalho de exercício pra voltar esse esfíncter. Ai, que interessante isso. Então, a gente usa o laser terapia e os exercícios pra que o paciente volte a sentir. Às vezes, o paciente ficou muito tempo usando sonda vesical. Quando tira a sonda, ele não sente. Então, nós vamos fazer o exercício, vamos estimular pra que ele volte a ter essa sensibilidade e esse esfíncter volte a funcionar. É porque quem usa a bolsa, no caso, pra fazer o xixi, né, o xixi vai saindo o tempo todo ali, ele não está nem sentindo. Depois, tira essa bolsa, ele continua fazendo, achando que está com a bolsa. Então, não sente. Então, isso é uma situação bem desagradável pra pessoa. Imagina só, com certeza tem pessoas que nem saem de casa, né. Sim, muitas. Ficam em casa por vergonha, né. Por vergonha, nesses casos da incontinência e também nas histomias. Quando, aquele igual que eu comentei no início, que o médico muda o trânsito. Às vezes, ele muda o trânsito da urina, muda o trânsito intestinal também. Aí, o paciente começa a fazer as necessidades fisiológicas dele, vai ter uma bolsinha no abdômen. Então, o que o estomaterapeuta faz com esse paciente? Ele avalia a pele, vê qual o melhor dispositivo pra ele usar nessas histomias, tá. Hoje, no mercado, existe um leque muito grande. Nós temos muito recurso. Ficou muito em evidência depois que o presidente usou a bolsa de colostomia, né. Verdade. Por um certo período, né. Então, ficou muito evidente, tá. Então, hoje nós temos muitos recursos. Às vezes, o paciente tá a bolsa de escola, a pele machuca. Faz uma dermatite, uma assadura. Igual o bebê, quando demora de trocar a fralda. Sim. Faz ali pé-estomal. E daí, no bebê, eu vou lá, passo uma pomadinha de assadura, coloca a fralda e fica tudo bem. Não é isso? O paciente que usa a bolsa não dá pra ser assim, porque se eu passo a pomada, a bolsa não cola. Então, eu preciso usar produtos específicos pra prevenir essa dermatite, tratar essa dermatite e achar o dispositivo adequado pro paciente. Não existe um dispositivo no mercado. Existe vários dispositivos, existe cinto, existe dispositivos que tiram o odor pra deixar o paciente menos constrangido na hora que ele estiver no local. Tem isso também, pra não ficar com o cheirinho. Tem, pra não ficar com o cheirinho. Então, tem um leque enorme de dispositivos no mercado. E a gente faz o teste pra ver qual vai ser o melhor dispositivo pro paciente, como que ele vai se adaptar pra ele voltar à sua vida social, voltar a conviver com a sociedade. Que bom isso. E esses produtos todos nós encontramos no nosso país ou tem que trazer de fora? Olha, vários produtos são importados, mas é fácil de encontrar. Não é difícil de encontrar. Tem que ser em locais especializados. E os valores não é muito alto por ser, bom, hoje o dólar está lá em cima, né? Olha, os valores são altos. Mas eu vou dar uma notícia boa pro público. Isso que é gostoso. Bem boa mesmo. É a melhor parte. Todos os pacientes ostomizados, eles têm direito, tem a portaria 90, quem tiver curiosidade de pesquisar na internet, que dá o direito do paciente a ter o dispositivo que mais se adequa ao seu corpo e usar adjuvante. O que é usar adjuvante? As coisas que ele precisa pro seu bem-estar. Ele precisa de um cinto pra fixar melhor esse dispositivo? Ele precisa de um creme? O que ele precisa? Então, ele tem direito. E muitas vezes, esse direito é negado a esse paciente. O paciente não sabe dos seus direitos e não corre atrás. Então, todos os pacientes têm direito de receber o dispositivo que mais se adequa ao seu corpo. Olha que bacana, que notícia boa. Isso é bom demais. Agora, com tudo isso, né? Qual é o momento que a pessoa, vamos falar assim, que tem um dodói em casa, né? Que a pessoa está com feridas ou coisa assim. Com todos os problemas aqui que foi falado, com problemas de saúde, que a pessoa deve procurar um estômago terapeuta. Olha, Tamires, eu indico que procuro um estômago terapeuta quando você tem uma lesão de mais de duas semanas que não tem sinal de cicatrização. Daí é sinal que a coisa não é boa. Daí já é um ponto de alerta, tá? Quando você tem um estômago, pra você medir, achar o dispositivo adequado. E além da gente achar o dispositivo adequado, a gente vai ensinar o paciente como que ele corta esse dispositivo, como coloca, como faz a higienização. Então, também, todo paciente que tem estomia, ele deve consultar o estômago terapeuta pra ter uma reabilitação melhor, se adequar melhor com a sua situação no momento. Pacientes acamados, principalmente na prevenção, pra gente prevenir as lesões por pressão, que é importantíssima, né? A prevenção. Acredito que nessas... Ou na incontinência urinária e anal também. Que é os casos que a gente tem que procurar um estômago terapeuta. Eu vejo assim com todo o calor que faz, né? Nosso verão é terrível. E cada ano que passa, mais quente. E as temperaturas... E quem fica acamado, meu pai, como sofre. Sofre muito. Bastante mesmo. Se você não utilizar os hidratantes certos, fazer a mudança de decúbito, é inevitável abrir as lesões por pressão. Sim, porque se você não tem os cuidados adequados, fica cheirando. Né, André? Fica com mau cheiro. Fica, tem odor. Tem odor. Então, tem todos estes cuidados que você tem que ter em casa. E, claro, chamando um profissional pra fazer uma avaliação. Às vezes, não precisa nem ir na clínica, né? No consultório. Pode chamar em casa pra fazer uma avaliação, né, André? Pode, pode chamar em casa. É só entrar em contato com a gente. A gente agenda o horário que fica melhor pra família. E vai até o ambiente do paciente fazer essa avaliação e fazer o plano de cuidado. E se não puder ir? Até no consultório. Vocês vão até eles? Ou vice-versa? Ou vice-versa. Nós vamos no domicílio ou ele pode ir no nosso consultório? O que é o melhor para o paciente. O que é o melhor para o paciente. Sempre. Sempre o melhor para o paciente. O estomaterapêutico sempre quer a reabilitação do paciente. O melhor para o paciente. Esse é o nosso objetivo. Como principal objetivo, sempre falo isso pros meus pacientes. Eu quero que os pacientes cicatrizem rápido as suas feridas. Então, esse é o meu diferencial. Cicatrizar lesões com qualidade e rápido. Dá qualidade de vida ao paciente. Viu? Verdade. Agora, a pessoa que fez uma cirurgia muito grande, que está lá com os pontos também. Vocês cuidam disso também? Também cuidamos disso. Eu não sei se vocês já ouviram falar do laser em baixa intensidade. Paciente no pós-operatório imediato, logo quando ele fez a cirurgia. Principalmente aquele paciente que fez uma cirurgia grande. Paciente que às vezes não tem aquele processo de cicatrização tão bom. Ele não espera chegar aqueles 15 dias para não ter cicatrização e a ferida ficar crônica. Ele pode iniciar o laser terapia para alívio da dor, diminuição da inflamação e aumenta a produção de cicatrização ali na célula. No laser terapia de baixa intensidade. Então, eu posso já usar o laser no pós-operatório imediato. Tem dado um resultado fantástico. A recuperação mais rápido, sem sofrimento. E sem complicações. E sem complicações. Isso que é bom. Agora, vocês trabalham só com os cremes, com os curativos. Vocês não medicam? Não. Nós não fazemos medicamentos. A gente faz prescrição de curativo. De curativo e cuidados. Curativos e cuidados. Medicamento não. Sempre a gente atua em conjunto com o médico que já é de origem do paciente. A gente conversa, troca ideias. Eu acho isso muito importante. Você está conversando com o médico que já está cuidando daquele paciente. Então, a gente tem um diálogo muito bom. E a gente consegue decidir o que vai ser melhor para esse paciente. Vocês estão atendendo. Vocês duas. No hospital, que é o hospital referência do câncer. Aliás, do Covid-19. Que é o hospital do câncer, ou o OPECAM. Vocês atendem lá. E se for a pedido do paciente, vocês estarão atendendo em outro hospital também. Não é um hospital só. Vamos imaginar que tem alguém internado lá no CEMIL. Vocês têm que pedir autorização para ir até lá ou não? Então, é assim. A família entra em contato com a gente. Sim. A gente vai até o hospital. Faz a avaliação desse paciente. E conversa com a equipe que está cuidando dele. Para a gente agir sempre em conjunto. Trabalham juntos. Sempre em equipe. Daí não tem como dar errado, né? Não. Não tem. Só somamos, né? Verdade. Agora, para a gente encerrar. Esses pacientes que vocês atendem lá no Hospital do Câncer, na OPECAM, são pessoas que estão com problemas pós-Covid ou pessoas que já estão com problemas, que já estão internados lá por outros motivos? Olha, geralmente na estomaterapia eu atendo pacientes com estomias lá na OPECAM. Então, são pacientes que estão em tratamento oncológico. Então, geralmente são pacientes oncológicos. Viu? Eu faço um trabalho social lá, que se chama Ativa, né? Que é uma parceria com a Colorplast. A Colorplast fornece os materiais para a gente fazer um trabalho social com os pacientes oncológicos. Que vocês não cobram nada. Não. Esse trabalho é social. Que bacana, gente. Eu trabalho duas vezes por semana lá na OPECAM. Viu só, gente? Que bacana. Tem algum telefone para a gente deixar ali para eles? Como é que a gente faz? Tem, sim. O nosso consultório fica... As pessoas que são mais antigas de Humarama vão lembrar. Fica onde era o antigo Hospital São Lucas, da Rua Doutor Camargo. Sim. O telefone para contato é o 449-8443-5232. E esse telefone é 24 horas? Não. Esse telefone costuma ser 24 horas. Eu falo que isso aí é o contato... É o plantão. Por quê? Nós temos pacientes, por exemplo, colocamos um curativo por pressão negativa. Então, a família, se tiver algum probleminha, eles têm que entrar em contato. E eu vou atender esse paciente a hora que for. Porque pode acontecer também de você fazer o curativo em uma pessoa, em uma hora e meia, duas horas, aquele curativo já está muito molhado, já está muito sujo. E ninguém gosta de ficar vendo isso, né? É desagradável para o paciente, desagradável para quem fica cuidando, o familiar. Então, daí, se chamar vocês, vocês... Nós vamos. Nós estamos indo lá. Nós estamos indo lá. A gente tenta ter uma agenda, né? De horários marcado, tudo. Isso é caso de urgência. Mas casos de urgência, a gente atende fora de hora também. Tanto hospital quanto em casa. Tanto hospital quanto em casa. Os anjos da guarda, de plantão. Eu vou te deixar bem à vontade para você conversar com o pessoal de casa, passar um pouco do seu trabalho, o que vocês duas fazem. O consultório é novo. E ela tem uma experiência maravilhosa de centro cirúrgico. Ela já foi auxiliar de instrumentadora de cirurgião plástico na cidade, que nós conhecemos. Então, ela tem um conhecimento muito grande na área da saúde. Então, eu me formei como enfermeira em 2007. Eu atuei bastante, o Guatamira falou, muitos anos com cirurgião plástico. E sempre fui apaixonada por curativos. Sempre, sempre. Então, e a minha sócia também, que é a outra Andréia. Nós somos em duas Andréias. Nós somos apaixonadas por curativos. E resolvemos estudar mais sobre curativo. Então, se especializamos em curativos. E estamos atendendo o paciente para amenizar os problemas, trazer conforto e qualidade de vida a todos os pacientes que têm feridas. Sim, porque quem está acamado quer sair logo da cama. Não quer ficar ali, deitadinho com esse calor, né? Então, é para sair rápido. Pessoal, precisando, entre em contato. Vamos atender vocês com todo o carinho e dedicação que vocês merecem. Vamos repetir o telefone? Vamos, vamos repetir. Então, é o 449-844-3-5232. Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigada por ter vindo. Como é que é o nome da sua sogra? Maria. Dona Maria. Beijo para você. Que Deus abençoe grandemente. Que a minha fã, viu? Diz que ela sempre acompanhando o programa. É isso mesmo. Ela vai ficar orgulhosa. Um beijo grande. E apareça por aqui. Vamos bater um papo. Mas não precisa dar entrevista. Vamos tomar um café. E vamos nos conhecer. Eu adoro isso. Eu gosto de gente. E muito obrigada por ter vindo. Manda um abraço para a Andréia também. Manda sim. Andréia 1 e Andréia 2. Gente, eu vou ficando por aqui então. Gosto de ter um terapeuta. Andréia. O telefone dela está aí no rodapé do vídeo. Anote o telefone. Fala assim, não vou anotar. Eu não preciso. Eu gosto de ter telefone de tudo na minha agenda. Tudo. Porque você não sabe o que pode acontecer com você. Daqui a pouco, manhã ou depois. Tá bom? Eu vou para o comercial. Porque na volta eu estarei na cozinha. Fazendo uma culinária bem saborosa para vocês. Volto já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho